E aí galera, beleza? Nós estamos aqui com mais um vídeo do SkyBlock, só que antes do vídeo começar, um anúncio rápido. Me siga no meu Instagram, mãe! Segue lá! Ah não, segue lá! Que graça! Que que custa? Vai perder a mão? Mindiginho, tu acha que o Mindig pede dinheiro gritando? Não, real! Só tô mendigando o seu segmento lá no Instagram, mano. Vai lá, velho. Por favor, mano. Desabafei. Pô, gente. Segue lá, eu criei esse Instagram só pra poder usar o meme, pra você ter ideia. Então faz favor pra gente, o link tá aí na descrição, porque agora chegou a hora. A hora de vocês notarem alguma diferença na minha ilha. Tá percebendo aqui? Não, essa é difícil. Mas eu troquei o gerador de diamante por um gerador de peixe. Tinha lá na ilha do Master King, eu falei que era gerador de água, mas tipo, nem sabia. Isso aqui é gerador de peixe. E não só isso, mas ele também pega uns prismarines, umas esponjas, um monte de coisa bem louca. E eu peguei ele, tipo, mais pra testar mesmo. Pra dar uma upadinha aqui nas coleções de pescaria. Porque eu já upei muita coisa de combate, já upei muita coisa de mineração, de tudo. Menos de árvore que tá fraco e de peixe. Agora que começou aqui a desbloquear, cada tipo de peixe, cada tipo de minério, sempre vai desbloqueando item novo pra gente. Como não afetou em nada a ilha bonitinha, né? Tá vendo que é da mesma cor do diamante, azulzinho ali. Então tá de boa, continua bonita e eu investi ali, mas dá nada. O que importa é que eu já vou coletar os diamantes. Eu acredito que não vai ser suficiente pra desbloquear o último nível lá. Que é aquela armadura boladona de diamante. Tá quase, olha só. 40.000 barra 50. Aí vai liberar isso, cara. A melhor armadura que existe, que é feita com bloco de diamante. Mas relaxa, que por hoje eu tenho certeza de uma coisa. O de lápis, eu vou liberar o Titanic XP. Olha aqui, peguei dois desse, com todos os lápis que eu fiz até agora. Mas eu preciso ainda conseguir cinco desses, não, seis na verdade. Pra circular um fresquinho e fazer o Titanic XP. Pois é, gente. É tanta coisa que vai ter que ficar pra amanhã também. O que eu posso fazer hoje é spawnar uma ilha. Eu consegui uma do Nether. E aí eu tava pensando aqui, analisando. Falei, por que que eu não spawno uma ilha bem aqui? Aí vai ficar certinho, circulado. Intercalando ilha pequena com ilha grande. E vai ficar uma vista bem legal. Porque vai ter ilha de todos os lados. Aqui na parte da frente da casa. Vai ficar show de bola. Só que aquela coisa. Toda vez que vai spawnar ilha, é um perigo. E a gente tem que clicar certinho. Pra não fazer bosta. Olha lá, foi. Tá gerando. É sempre uma maravilha assistir isso. E já foi. Nossa, isso aqui é mais simples. É só isso. Eu só tenho uma mini plantação do Nether. E o legal é que o negocinho ali vai plantando de novo, né? Sabe de uma coisa? Eu descobri que dá pra tirar esse gerador. Aqui já tem um que eu tirei lá da ilha do deserto. Aí eu tava pensando. Se eu tirar de todas as ilhas e botar em uma só. Será que eu não consigo fazer, tipo, uma mega farm? Quer saber? Antes de tirar das outras. Vamos ver. Tentar botar duas aqui. Opa, foi. Funciona, gente. Deixar duas aqui. Daí eles vão gerar, tipo, muito rápido os fungos. E dá pra criar uma farm gigantescamente rápida. Aqui dessa ilha de deserto, fui obrigado a tirar. Porque tava nascendo muita cana, muito cacto por aqui. E tava meio que poluindo o cenário, sabe? Ela começava a spawnar um monte de plantação. E eu não quero farmar. Ali eu queria fazer um negócio bonito. Aqui a gente pode pensar em fazer uma farm de fungo. Mas deixa aqui elas trabalhando. E agora vamos para a próxima etapa de decoração. Essa daqui vai ficar show de bola. Só que não é tão simples como botar uma cabana. Não tem pronto. Eu vou fazer aquela fogueira. Sabe aquela bonitinha que pega fogo ali e tudo? Pois é. Foi aí que o problema começou. Então, imagina uma daquela aqui no meio do acampamento. Que da hora que não ia ficar. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Só que agora eu preciso de um tempo. Porque eu não lembro direito como que faz. É gente, já comecei errado. Eu vou ter que ver o meu próprio tutorial de 3 anos atrás. Porque eu não lembro, cara. Não tem como lembrar. É muito tempo que eu não faço isso. Mas sei lá. Acho que eu vou cortando o vídeo aqui. Vou pausando, assistindo lá. E fazendo uma réplica aqui. Vixe, mano. Esse negócio aqui é todo zoado. Ele não sai. Botei uma aqui agora. Tá, vou ter que te derrubar no Void. Não me resta a escolha. Tchau, tchau. Aqui também. Eu tava tentando, mas ele só aceita ficar... Ixi, tem a cama. Ferrou. Pera aí, deu ruim, gente. Deu ruim aqui. Tá zoando tudo. Eu vou ter que apelar. Já que ele não aceita botar flutuando. Eu vou ter que botar ela em cima de um bloco e quebrar. E pra piorar, sempre tem que ser em uma posição diferente. Então, você põe aqui. Quebra. Beleza? Foi a primeira lá. Agora, eu venho aqui, ó. E boto essa mais de ladinho. É assim que vai formar a fogueira. O tutorial é diferente, mas eu tô adaptando porque aqui no servidor é diferente. Ele não aceita a gravidade direito. Então, tá. Pera, falta mais uma. Falta nesse sentido aqui, ó. Daí, quando eu quebrar essa, vai fechar as quatro ali. Certinho formou a fogueira. Qual que é a próxima etapa? Pera que agora eu não sei. Pera aí, pera aí, gente. Sai da frente. Tá difícil. Eu fiz bosta. O negócio ali adaptou. Ficou mais alto do que tinha que ser. E agora eu só tenho mais quatro, que é exatamente o que eu preciso. Não posso errar. Isso aqui tá sendo mais difícil do que eu imaginava. Já tive que quebrar um pedaço da árvore. Não deu certo. Vou ter que apelar mais uma vez e tentar fazer na diagonal. Se assim não der, aí não vai dar, mano. Aí já era. O projeto todo vai por água abaixo. Então, por favor, dê certo. Ah, é bom. Acho que deu, hein. Acho que deu. Tomara. Agora eu venho aqui. Coloco uma nessa posição. Quebro. Vai pra lá. Vem aqui. Bota outra assim. Tá lá. As quatro fechou certinho. Agora vamos com calma. Não posso fazer merda. Fecha aqui a água. Não! Mexeu. Pera, acho que ainda dá pra usar. É que aqui no cantinho eu tenho que botar a lava. E essa lava tem que pegar um pezinho ali pra atacar fogo nos negócios. Pareceu o efeito visual de fogo pelo menos. Tá aqui, ó. Achei o balde de lava. Vejamos. Não. Não! Por um pixel não pegou. Vai pra lá. Vai pra lá. Não dá pra empurrar o negócio. Ai, será que se eu botar água de novo ele aceita agora? Vai, 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 vai. Tacou tudo o negócio na... Ai, mano, deu bosta. Já tá afundando ali na lava. Duas horas depois. Aí. Tá certo. Tá certo. Agora botar a lava. Vejamos. Calma aí. Eu não vou desistir fácil assim não. Volta pra lá. Volta pra lá. Aí. Tá pegando fogo. Tá certo. Agora que vem a parte final, que é empurrar com pistão a terra pra substituir esses blocos. Já avisei que vai dar merda isso. Se antes já deu merda, quem me dera agora. Mas eu vou ter que arriscar. Eu não tenho muita escolha. Então vamos lá. Por favor, não dê bosta. Por favor, não dê bosta. É... Como assim a redstone não funciona aqui? Tá me tirando. Mas claro que funciona a redstone. Eu testei outro dia e funciona. Não, na verdade é a redstone e funciona. É o pistão que foi desativado. Calma aí, gente. Calma aí. Sempre tem uma segunda opção. Eu pensei se eu pegar e soltar a areia em cima e usar gravidade. Vai ficar tipo uma prainha, né? Não vai ficar tão bonito. Mas se funcionar, já é lucro. Então vamos lá. Muita calma nessa hora. Vou botar uma areia aqui em cima. Caiu. Beleza. Deu certo. Agora vem a parte mais pior de todas. Que eu tenho que quebrar ali. O quê? O negócio sumiu. Calma aí, gente. Agora é a última vez. Serião. Se não der certo, eu desisto. Olha lá. Tá pegando fogo. Tem uma pontinha na água. Beleza. Agora, só botar areia. Não tem erro. Não tem. Não. Tem erro sim. Se eu botar areia... Nossa, a gravidade vai cair em cima da lava. Vai tirar a lava e vai dar bosta. Pera aí. Eu preciso pensar em outro plano. A areia não dá certo. Peguei aqui o machadinho do ar de dito. Não quero saber mais nada. Ó. Pá. Pá. Agora vem aqui e seta a grama. Não. Não existe isso. Mano, eu não sei mais o que fazer. Ou melhor. Eu sei. Eu sei. Eu tive um plano. Sabe o nosso gerador de pedra? Eu posso usar água e lava e gerar um bloco aqui em cima. Vai ser pedra, né? Claro, não vai ficar tão bonito, mas areia também não ia. Pelo menos é uma solução viável, não é? Tá bom. Tô aqui, comprei vários baldes de água e lava. Agora é só cuidar pra não fazer bosta e tirar eles da posição. Eu venho aqui de trás. Boto lava. Vai escorrer lava por tudo. Aí depois disso, eu venho aqui em cima. Boto uma água rapidinho. Opa. Virou pedra. Beleza. Um bloco já foi. Só falta três. E queimou o negócio porque saiu da posição. E lá vamos nós novamente. Eu só queria deixar registrado que eu consegui pela metade. Caso eu quebre esse bloco agora e de bosta em tudo, pelo menos saibam disso. Eu só queria estar no show. Eu consegui, gente. Eu consegui. Tá aqui a nossa fogueira linda, mano. Linda e maravilhosa. Não quero nem chegar perto pra esse negócio não desaparecer do nada. Tá funcionando que é uma beleza. Agora eu boto aqui, ó. Uma barraquinha lá, outra aqui. Não, não pega fogo, barraca. Nunca que eu imaginei que ia levar meia hora pra fazer um troço desse tamanho. Os caras fazem os negócios muito loucos, né? Com os coisas ali. Funciona. Eu faço um negocinho desse, mano. E leva um século. Mas, enfim. Tá feito. Agora é só esperar crescer grama aqui de novo. E vai ficar simplesmente maravilhoso. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? A nossa ilha tá cada vez mais bonita. Agora com uma fogueirinha ali exclusiva. Que eu duvido que alguém ou outro no servidor tenha uma igual. E agora temos mais uma pequena ilhota ali atrás. O que fechou a nossa casinha aqui. Um círculo bonitinho. E é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Já tô exausto. Então deixa seu like. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fulanais. Tchau! Tchau! Tchau!